Olá, hora de estudar a lição. Então solta a vinheta porque o Classe dos Professores começa agora. Meu amigo, minha amiga, sejam bem-vindos ao Classe dos Professores e à sua lição em qualquer hora e lugar. E que alegria ter você conosco mais uma vez, mais um trimestre começando. E é tão bom poder estar com você, compartilhando a Palavra de Deus, estudando, nos aprofundando aqui no Assíndios do Senhor, utilizando o nosso guia de estudos, a lição da Escola Sabatina. Se você não tem aí, sabe como é que você faz? Você acessa aí, cpb.com.br. Você já pode fazer a sua assinatura ou comprar avulso mesmo, fique à vontade. O importante é que você tenha a lição aí na sua casa para juntos estudarmos a Palavra de Deus e crescermos espiritualmente, tá bom? É uma alegria muito grande ter você com a gente em mais um trimestre, como eu falei, porque a gente tem utilizado esse canal aqui para nos relacionarmos, né? Para conversarmos, para fazermos os nossos vídeos de oração e você é bem-vindo. E fique à vontade, tá? Para utilizar esse canal da forma como você quiser. Quer comentar alguma coisa? Quer contribuir com o nosso estudo? Vai aí embaixo, escreve aí o seu comentário. Você tem algum pedido também de oração a fazer? Vai aí embaixo, pode colocar o seu pedido, nós vamos estar orando, tá? Mas é muito importante que você pegue esse conteúdo e transmita aí para as suas redes, tá? Para os seus amigos. Faça isso agora mesmo, não deixa para depois não, porque depois a gente esquece, né? Então já pega aí, clica no compartilhar e já mostra para todo mundo que você está participando do Classe dos Professores, tá bom? Ah, é uma alegria muito grande porque nós já passamos dos 54 mil inscritos. Isso é bacana, né? Mas você sabia que tem muita gente que está aqui desde o início, mas ainda não percebeu que não está inscrito no canal? Dá uma olhadinha agora mesmo, vê se você já apertou o botão de se inscrever. Se não, faça isso agora mesmo, tá? Clica lá no botão de se inscrever, ativa o sininho, porque toda vez que entrar um programa novo, você vai ser o primeiro aí a ser notificado, tá bom? Muito bom ter sua companhia. E eu queria mandar aqui um abraço muito especial, tá? E o abraço de hoje vai para Isabel Mota, de Paraíso do Tocantins. Fica aqui o nosso carinho todo especial para você aí, tá? Isabel, obrigado pela sua companhia. E a Rosana Martins, lá de Lisboa, lá de Portugal, nos acompanhando. Olha, muito bom ter sua companhia, viu? Fica aqui o nosso carinho, nossa gratidão e vamos juntos rumo ao céu, viu? Bom, eu tenho aqui comigo uma equipe maravilhosa. Nós estamos iniciando o novo trimestre e eu quero apresentar para você aqui os nossos convidados. Do meu lado aqui está a Vanessa. Vanessa, ela é membro da Igreja de Ventilidade da Ásia Norte, aqui pertinho, né, Vanessa? E que bom ter você com a gente mais uma vez. A gente está muito feliz mesmo, viu? Eu que agradeço e é sempre bom poder servir ao nosso Deus aqui com vocês, na classe dos professores. Maravilha. E ao lado da Vanessa, gente, a gente tem ali o Alex. Alex, seja bem-vindo mais uma vez. Obrigado, Rafael. Alex, que também tem o podcast Cevada com Plutônio, né? Isso mesmo, podcast Cevada com Plutônio, né? Como é que está esse podcast lá? Olha, a gente, não sei se você vai lembrar, quando a gente gravou o outro classe dos professores, você perguntou assim, mas vai chegar até o momento as pessoas assistirem o programa? Vai ter podcast ainda? Graças a Deus, agora no momento da gravação, nós estamos com o 27º episódio já. Que bênção, hein? Que maravilha. E a gente fala de tudo lá, tem parte científica, tem parte teologia. Teve um agora recente que a gente gravou com o Felipe Lemos, falando sobre interpretação de profecias bíblicas. Então procura no Spotify, no Amazon, na Apple, procura também no YouTube. Cientistas Adventistas, podcast Cevada com Plutônio. Se inscreve lá, tenho certeza que você vai gostar. Maravilha, não tenho dúvidas. E ao lado do Alex ali está o Tony, né? O Tony que você acabou de formar em teologia, né? Isso mesmo. Que maravilha. Me formei hoje ano passado e nesse ano eu trabalhei no Iense. E desde então... Aonde que fica? Que fica em Cascavel, perto de Cascavel. Certo, que legal, que bacana. Tudo a gente é o pastor Manoel Soares, é isso, né? Isso, esse mesmo. Pastor Manoel Soares. Deixando claro aqui que foi meu aluno nos adolescentes, né? Eu vi nos bastidores ali a Vanessa comentando, ah, você foi meu aluno e tal. E eu pensando, nossa... Estou velha, né? Não, não pensei nisso, não. Não, mas estou muito orgulhosa do Tony. Pensei, nossa, que legal. Mas, Tony, que alegria ter você com a gente, tá? E agora você está aqui em Brasília, os seus pais estão aqui, né? Isso, estou passando aqui, por enquanto. E estou à disposição. Que maravilha. Olha aí, pessoal. Então tem o Tony que acabou de formar em teologia, está à disposição. Ô, Tony, mas você tem alguma preferência? Não, é que eu vou onde Deus mandar. Amém, maravilha. Tony, uma alegria ter você com a gente, viu? E somos muito felizes mesmo, tá? Que Deus te use mais uma vez aqui nesse estudo da Palavra de Deus. Gente, vamos fazer uma oração? Alex, ora pra gente? Vamos orar. Grandioso Deus e Pai, louvado seja o teu nome, Senhor, porque vamos abrir aqui a tua palavra. É um momento solene, Pai, que agora fique de lado as opiniões humanas, Pai, os nossos próprios sentimentos. Mas que a tua palavra esteja falando o nosso coração. Tanto nós aqui, Pai, que estamos fazendo esse estudo, Pai, como quem está do outro lado da telinha aí, nos acompanhando através do celular, do computador, Senhor. Que onde quer que essa pessoa se encontre, possa estar sendo abençoada e acompanhada pelos teus anjos, Pai. E que possamos todos crescer no conhecimento da pessoa maravilhosa de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. É o que te rogamos humildemente na intercessão do teu filho, Pai, suplicamos. Amém. Amém. Bom, pessoal, como eu falei, nós estamos começando um novo trimestre, né? Você já percebeu que a equipe da Jéssica esteve aqui na semana passada e já iniciou o estudo dessa lição. Lição muito bonita. Temas do Evangelho de João. Olha que capa linda, né? E a gente está na lição 2. E eu queria começar com todos vocês aqui, para vocês darem agora aquela primeira impressão que vocês tiveram quando abriu aqui a lição 2 e viu o título, Sinais da Divindade. Aqui tem uma ilustração bem bacana e tem um verso também. João, capítulo 11, versículo 25 e 26, que diz assim, ó. Então Jesus declarou, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisso? E aí quando você olha essa introdução, esse título, essa ilustração, o que vem na sua mente? É, para mim, quando eu vejo essa ilustração, especificamente em relação ao óculos ali, é que dependendo do óculos e de quem está e como está, você não vai ver a divindade, né? Então nós temos aqui dois exemplos, né? Um que está em dúvida de quem é esse Deus e o outro que viu, mas que se permitiu quebrar, talvez, as questões de visões humanas e etc, etc. Isso aqui dá uma visão bem legal para a gente de que, às vezes, o sinal da divindade precisa ser quebrado. É interessante, assim, porque a maior parte dos países do mundo usa a arte da lição dos Estados Unidos, né? E no Brasil, eu acho que é um dos poucos lugares que a gente tem uma arte própria que é feita aqui no Brasil, né? Então, para mim, o que o artista tentou fazer é o seguinte, aquela pessoa, você que está acompanhando aí em casa, pega a sua lição ali ou abre na internet, né? A pessoa que está lá na ponta quebrou o óculos da dúvida, né? E ela estava enxergando isso. É interessante porque a lição dessa semana vai falar de uma pessoa cega, né? Em comparação ali do outro lado, tem uma dúvida e parece uma pessoa vestida como um fariseu, né? Ou seja, é como a gente, já adiantando o tema da lição, né? Pessoas que enxergam fisicamente, mas não enxergam espiritualmente. Bacana, Alex. Gostei. Gostei. É, ao meu ver, também eu entendi aqui que parece que é como se estivesse contrastando a ideia de que Deus, Ele pode se revelar ao ser humano. Basta você querer. E aqui a gente vê que, quando a gente estuda a história, né? É como se eles tivessem dúvidas. A autossuficiência deles ficasse deixando eles em dúvidas em vez de procurar a verdade. Sim. Eu acho que eu encontrei isso na imagem. Legal, gente. Olha só. É isso aqui que espera você no estudo dessa lição. E, Tony, vamos lá. A lição dessa semana, ela apresenta três dos grandes sinais realizados por Jesus aqui, que apontam a sua divindade, né? O primeiro milagre apresentado na lição é a multiplicação lá dos alimentos, né? Para cinco mil pessoas, aproximadamente. Explica aqui para a gente o que essa história nos ensina sobre a divindade de Jesus. Então, o primeiro ponto é que todo milagre de Jesus, ele não foi por acaso. Teve sempre um propósito. E quando nós analisamos que tem um paralelo entre Moisés e Jesus, inclusive quando o povo de Israel, Moisés pediu que Deus alimentasse o povo, ele derramou o maná para que o povo pudesse se alimentar. E esse mesmo paralelo, né? De Jesus alimentando aquela multidão, fariam com que eles reconhecessem. Opa, esse rapaz aqui, ele parece com alguém que a gente conhecia. E naquela época, o judeu, ele tinha um apreço muito grande por Moisés. Eles estudavam o Pentateuco, estudavam as histórias, né? Mas eles estavam com essa pequena dúvida. Algumas pessoas não acreditavam, né? Achavam que aquilo ali era apenas algo que não era da vontade de Deus. E uma coisa interessante, né? Que Ellen White, ela escreve no Desejados assim. Alimentando os cinco mil, Jesus ergue o véu do mundo, da natureza, e manifesta o poder em contínuo exercício para o nosso bem. Ou seja, ele se preocupa com os detalhes do ser humano. Aqui a gente vê um Jesus 100% humano, mas 100% divino. Ele demonstra o seu poder com amor para as pessoas. Então, eu achei muito interessante essa ideia de que a divindade de Jesus sendo mostrada ali para exaltar o nome dele. Legal. Vanessa, aí depois que acontece esse milagre, qual que foi a expectativa do povo em relação a Jesus? E como Jesus respondeu a essa expectativa? Então, para a gente compreender a expectativa de um povo, a gente tem que entender o fator histórico, o contexto histórico que estava ali envolvido, né? Eles estavam assim como esperava, como Moisés já tinha dito, que viria um libertador, alguém que iria libertar, ou que iria fazer. Como que seria isso? Naquele tempo era através das guerras, né? As guerras mostravam o poder. E quando ele vem e faz a multiplicação dos pães ali, do alimento, aí, lógico que eles vieram com a perspectiva de guerra também. Porque duas possibilidades de ganhar todos os povos, e libertação e etc., e ter poder sobre os outros, era através das guerras. Mas uma das grandes dificuldades de uma guerra era como cuidar dos feridos, né? E como resolver alimentar todo mundo, cuidar dos feridos, e ao mesmo tempo alimentar todo mundo na guerra. Quando Jesus faz esse milagre, o que todo mundo pensa naquele momento? Puxa, agora a gente resolveu. A gente tem esse que a gente leva para a guerra, todo mundo vai ficar alimentado, vai ficar forte, nós vamos vencer, e vamos ser libertos. Mais ou menos nesse sentido. Só que Jesus vem e fala assim, quebrando os paradigmas humanos e colocando o divino, né? Se revelando divinamente. E o que ele diz? Eu sou o pão da vida. Aquela comunidade, aquele povo estava querendo o quê de Jesus? Eles estavam querendo bens materiais, vitórias e poderes nesta terra, coisas desta terra. Mas Jesus vem dizendo, olha, eu sou o pão da vida. E o interessante é que quando ele fala isso, ele fala também aqui em João também, ele vai se descrever como sete coisas, né? Que a gente já sabe, é pão, eu sou o pão da vida, a luz do mundo, a porta, o bom pastor, a ressurreição e a vida, o caminho, a verdade e a vida, e assim por diante. Jesus se revela de várias formas, mas a divindade dele se revelou em João através de sete formas didáticas de dizer quem ele era. Mas o povo queria o quê? O povo, na verdade, estava fazendo a expectativa de um grande líder de guerra, assim como foi Davi, assim como outros vieram também, assim como Moisés, Josué e etc. Eles achavam que Jesus seria esse que iria libertar naquele tempo. Mas, na verdade, eles procuravam benefícios terrenos, materiais, mas Jesus veio oferecer algo muito maior do que isso e que era imperceptível para eles. Então, essa armadilha de querer as coisas materiais, a vitória material, as coisas desta terra, ou o que quer que seja, mesmo que seja o seu alimento, mesmo que seja as coisas desta terra, a gente se perde. Porque o que ele quer oferecer para a gente é muito mais do que isso. E aí eu já lanço aqui, a gente precisa tomar cuidado. Porque, às vezes, as expectativas que você tem espiritual, ou até as expectativas que você tem ao estudar a Bíblia, ao estar numa igreja e tal, são coisas daquela questão da teologia da prosperidade, ou a coisa do benefício. Que benefício eu tenho com isso? Aqui não é barganha. Jesus é o pão da vida. E ele quer trazer a vida para a gente, mas não vida nesta terra total, mas sim a vida eterna. Amém. Maravilha. Alex, a segunda história que a lição apresenta, agora está registrada no capítulo 9 do livro de João, que a gente está estudando, e é a história da cura do cego. Porque aí a lição, a tela divide essa história em dois temas, em duas partes. Nessa primeira parte, o que é abordado mais é aquela pergunta que os discípulos fazem para Jesus. Jesus, quem foi que pecou? Foi ele ou foram os pais dele? E o que Jesus fez para combater essa falsa crença que existia naquela época? Legal, Rafael. É uma pergunta muito boa, tá? E eu acho que a gente pode tirar dessa lição, dessa primeira parte da história do cego, pelo menos duas grandes lições, né? A primeira delas é a seguinte. Os discípulos, dentro da cultura judaica, se acreditavam que uma pessoa que tinha uma doença, ou que tinha uma pobreza extrema, alguma coisa assim, era um mal-diçoado de Deus. É porque tinha feito alguma coisa de errado na vida dele, ou dela, né? Dessa pessoa, ou os pais, né? Porque os pais também podiam ter pecado, e isso teria consequência na vida dos filhos, tá? Primeiro ponto. Hoje, para a gente, pode parecer estranha essa ideia, mas existem textos da Bíblia que apoiam ela. Isso é uma coisa que a gente não está acostumado a pensar. Mas, por exemplo, aqui a lição traz, né? Alguns desses textos. Êxodo 25, 2 Reis 5, 15 a 27, 15 e 5, 2 Crônicas 26, 16 a 21, são alguns exemplos que a lição traz disso, né? Então, é fato, o pecado, ele traz consequências para a vida da pessoa. Você imagina, uma pessoa, a igreja adventista tem um diferencial que fala sobre, ela é uma das poucas igrejas que fala sobre a mensagem de saúde, né? Que você precisa cuidar do seu corpo como uma mordomia, para que você não colhe as consequências, para que você possa desfrutar de uma plena ligação com Deus. Então, por exemplo, uma pessoa que bebe, né? Que faz uso do álcool, uma pessoa que faz uso do cigarro, né? Do fumo, ela não pode se surpreender se descobrir algum problema de saúde, né? Um câncer e tal. Por exemplo, o álcool, pouca gente sabe, mas é a segunda causa de câncer por motivo não natural, não genético, hereditário, né? Então, é natural, quando a gente peca, quando a gente erra, a gente está expondo a nossa vida a consequências, muitas vezes consequências na saúde. Mas, mas, e eu acho que aí vem a primeira lição, não é 100% dos casos, né? Então, a lição faz uma provocação muito interessante aqui, que se a gente volta, por exemplo, na história de Jó, a gente vai ver muito claramente que Jó teve uma série de tragédias na vida dele, e dificilmente poucas pessoas, no caso, né? Passaram por tragédias maiores do que as de Jó, né? Mas a Bíblia é muito clara em dizer que Jó não era o culpado, não era por uma falha ou por um grande pecado na vida dele que Jó estava experimentando aqueles problemas, né? Mas qual que era a situação, então? Então, era simplesmente a atuação do maligno na vida dele. E isso é a primeira lição que a gente tem que tirar. Eu posso chegar a uma teologia errada usando textos corretos da Bíblia. De novo, eu posso chegar a uma teologia errada usando apenas textos corretos da Bíblia. Olha a importância de eu ter um estudo da Bíblia sério, responsável, humilde e completo da Bíblia. Isso é extremamente importante, né? A outra lição que nós tiramos aqui é que esse cego, né? Esse jovem que foi curado dessa cegueira, ele se revolta contra os líderes religiosos, de certa forma, né? E os líderes ali perguntam para ele, fazem o interrogatório e ele começa a ficar impaciente. Ele diz assim, por que você está me perguntando de novo? Vocês também estão querendo ser discípulos dele, né? E aí eles se revoltam, os líderes judaicos e tal, né? Então, o que a gente entende disso aí? Eles tinham uma série de tradições que não eram bíblicas de que Jesus estava pecando ao curar no sábado, estava transgredindo o xabá, certo? Só que isso não está na Bíblia. Isaías 58 já diz, né? Do jejum, começa falando do jejum. O que é o jejum que Deus aceita? É romper as ligaduras, né? Soltar, libertar o cativo, fazer justiça aos órfãos e aos pobres. E como é que eu sei que esse jejum tem a ver com o sábado? Porque no finalzinho do capítulo, ele fala assim, desviares o teu pé de profanar o sábado e tal. Então, olha só, o sábado é um dia de cura. Não é um dia de asceticismo, né? De ficar em cima de uma montanha, olhando para o nada. Como os fariseus haviam dito, né? Então, outra coisa muito importante. Às vezes, a gente pode estar substituindo a palavra de Deus, o simples e claro, assim diz o Senhor, por teologias humanas. Isso é muito mais fácil do que a gente pode pensar. Então, são essas duas lições aqui que eu quero compartilhar com você que está nos assistindo e com vocês aqui também que eu tirei dessa parte tão especial da lição. Realmente, bacana. E vão ter mais lições também. A Alex colocou duas lições aqui. E se você tiver algum ponto de vista também diferente, faz o seguinte, vai agora mesmo nos comentários aí, já escreve aí, olha, eu também consegui captar aqui de lição esse ponto. Escreve aqui embaixo. Vamos compartilhar aqui os conhecimentos e vamos crescer espiritualmente. E, Tony, como eu falei, essa lição foi dividida em duas partes, essa história dentro da lição dessa semana. E, na segunda parte, Tony, já a lição apresenta aquele diálogo entre os cegos e os fariseus. E eu queria perguntar para você agora, que lições nós podemos aprender com esse diálogo? Então, há muitas lições, mas a gente pode, pegando o gancho do que o Alex falou, eles estavam preocupados com a questão mais tradição. Como ele tinha dito, os fariseus conheciam a lei, só que eles não estavam enxergando a lei. É como se tivesse, por exemplo, eu uso óculos e eu esqueci meu óculos, por exemplo. Eu não vou enxergar tão bem quanto eu uso óculos. Então, eu acho que eles estavam com essa questão. E é interessante, porque eu estava estudando um pouco, que nos evangelhos, cerca de sete vezes, Jesus fala para os que vêm que eles são cegos. E, se você analisar, são poucos milagres que são ditos e descritos sobre quem era cego e foi curado. Ou seja, parece um contraste estranho, mas é porque Deus queria mostrar que as pessoas ali estavam focadas demais em uma tradição, em algo muito sistemático, mas que eles deveriam entender que, como foi dito, o sábado era de paz, era de tranquilidade, era de trazer alegria. E as pessoas estavam cravando isso de uma forma errada. E é interessante que Ellen Whitechera fala assim, não somente lhe fora restaurada a visão natural do cego, mas haviam-lhe sido abertos os olhos do entendimento. Ou seja, ele não apenas viu fisicamente, mas o entendimento dele, a sabedoria que ele tinha. E é interessante porque parece um contraste. Os líderes que estudavam, que sabiam, que passavam anos, desde pequenos e estudando a lei, sabiam menos do que um cego mendigo que era invalidado pelo povo, por eles. Então, assim, é aí que fica um contraste para a gente também, para você que está assistindo, para nós também, que nós devemos não se preocupar se você não foi aceito, se você foi invalidado, se você se sentiu angustiado com alguma situação que aconteceu. E lembrar de que Deus tem uma recompensa, que é a vida eterna. E essa é a nossa maior esperança. Amém. Que bom. Olha, que mensagem poderosa. Você viu aí? É isso que Jesus tem para te oferecer. Que bacana, Tony. Vanessa, já na lição de quinta-feira, Vanessa, a gente vem com a última história que a lição escolheu para trabalharmos essa semana. Lá no capítulo 11. E a história da ressurreição de Lázaro. Que evidências a gente consegue tirar aqui dessa história sobre a divindade de Jesus? Pois é. Essa história da ressurreição de Lázaro é um dos capítulos mais tristes da Bíblia, né? Onde vem a expressão que Jesus chorou. Ele se entristeceu. Chorou por um amigo, a notícia da doença. Veio a queixa das irmãs. Veio muitas coisas de tristezas ali. Mas por que será que, como a própria Maria e Marta se questionaram, por que Jesus demorou tanto? Se ele estava doente, por que não veio curar como fez, né? Então vamos pensar primeiro que a maioria de nós não conseguimos entender esse grande eu sou. A lição dessa semana vem trazendo o tempo inteiro quem era esse Jesus. E que ele faz parte do eu sou já dito lá atrás no Antigo Testamento. Ele é o eu sou. Só que esse eu sou é Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo? Sim. Mas ele estava lá na criação quando Deus, lá em Adão, soprou, lá naquele boneco, vamos dizer assim, de barro, soprou o fôlego de vida. Aí agora Jesus, diante de todos, diante de muitas testemunhas, está ali, diante de um corpo que já estava em decomposição, já estava numa situação que não tinha mesmo chance de fôlego de vida. Segundo a medicina grega, lá na época de Aristóteles ainda, a medicina abria, assim que a pessoa falecer, abria a pessoa e ainda tinha pulso, às vezes, no coração, ainda tinha um calor e tal. E poderia deixar dúvidas até dessa ressurreição, certo? Pensando nessa medicina antiga, né? Agora pensando que já tinham passado três dias, ou seja, já tinham um tempo ali, então tem muita informação nesse texto aqui da ressurreição de Lázaro, mas uma coisa é certa, aquele fôlego de vida, que lá Jesus junto com a trindade, na trindade, soprou em Adão agora de novo ele com as palavras, que antes a criação foi, haja luz, houve luz, e todas as coisas foram criadas pela palavra, certo? Mas agora, agora, nesse caso, a palavra ressuscita, e quem é essa palavra? Quem é? Porque ele é o eu sou, quem é essa palavra? E ele mesmo fala, eu sou a ressurreição e a vida. Ou seja, ele estava dizendo para o universo inteiro, estive na criação, estou aqui oferecendo para vocês a vitória sobre a morte. Porque ele é a ressurreição e a vida. Aquele que doou a vida lá no Éden, ele agora está devolvendo a primeira vida após a morte, nesse sentido, na questão de testemunhas. E aí, esse texto traz para a gente uma coisa fantástica, nós precisamos entender quem Jesus é. Ele é o Filho de Deus, mas ele é divino, e ele sabe as nossas fragilidades, a morte é difícil, a morte traz dor. Vocês sabiam que o cérebro humano demora mais ou menos um ano para se reconfigurar, provocar novos neurônios, novas conexões para superar um luto? Porque a morte não foi feita para nós, nós fomos criados para a vida. É muita tristeza envolvida, é muita coisa ruim. E Jesus vem dizendo assim, diante de todas as fragilidades do ser humano, após o pecado, inclusive a morte, eu posso vencer isso, porque eu sou a ressurreição e a vida. Ele é a própria divindade, ressurreição e vida. Maravilha. Alex, eu queria que você fizesse um fechamento agora da lição, e deixasse uma mensagem para os amigos que estão nos acompanhando aqui, você poderia fazer isso? Claro, com certeza. Queridos, essa lição me chamou muito a atenção pelo seguinte, Jesus multiplicou o pão, Jesus curou um cego de nascença, Jesus ressuscitou uma pessoa morta. Eu não consigo pensar em milagres maiores do que esses. Agora, veja bem, tem muitas pessoas hoje que estão esperando milagres para crer. Querem ver para crer, né? São igual, como diz aí o ditado de São Tomé, né? Primeiro tem que ver para crer. Agora, apesar disso, você note bem, Judas, ele presenciou todos esses milagres, mas não se salvou. Os fariseus testemunharam esses milagres também, mas não se salvaram, né? Negaram a Cristo, crucificaram a Cristo. E hoje nós podemos estar fazendo a mesma coisa. Às vezes a gente quer ver milagres, a gente quer ver coisas sensacionais, e aqui a terceira pergunta da lição de sexta-feira diz assim, né? Aponta ali para um texto de 1 Coríntios e pergunta a loucura do evangelho, a loucura da pregação. Para o mundo isso é uma loucura, mas não é porque é difícil crer em Jesus, não é porque é difícil crer na Bíblia. É porque o nosso pecado nos cega. E aí eu quero fazer uma arremessa lá para a lição de sábado, para a arte, né? Do artista. Talvez quem está atrás daquela lente da dúvida que não foi quebrada somos nós. Talvez seja eu, talvez seja você. E eu quero fazer um convite para você, se esse é o seu caso, quebre essa lente da dúvida. Olhe para a palavra de Deus, como gostei do que a Vanessa falou, né? Como a palavra viva, como a pessoa de Cristo que é a palavra. Deixe que essa pessoa trabalhe com você. Afasta o pecado, afasta a dúvida, afasta aquilo que te separa de Deus. Se nós não fizermos isso, nós vamos ser como os fariseus, nós vamos ser guias cegos. Podemos até ter a palavra na mão, porque isso pode acontecer. Pode acontecer com um cético que duvida da Bíblia, duvida da fé, duvida de tudo. Mas a lição nos ensinou de pessoas que estavam cegas por causa das suas tradições, das suas próprias opiniões, seus preconceitos, suas opiniões preconcebidas, estavam atrás de uma barreira de incredulidade que impediram elas de reconhecer naquele humilde carpinteiro de Nazaré o Filho de Deus. Maravilha! Eu aqui perdi o fôlego, hein? Que lição foi essa, gente? Que lição! Grandes lições para a nossa vida, para o nosso crescimento espiritual. E ainda muita coisa nos aguardam para esse trimestre. E eu queria te convidar a estudar a lição. Isso aqui, gente, ele não tira de você a necessidade de você juntar a sua família e fazer o seu estudo diário aí, tá? Fizemos aqui um apanhado, uma visão geral. Mas que você tenha a sua comunhão com Cristo aí, vamos juntos rumo ao céu, porque logo, logo Jesus voltará. Vamos orar? Querido Papai do Céu, obrigado, Senhor, por esse estudo da lição. Obrigado por cada um dos internautas que estão nos acompanhando. Que o Senhor os abençoe, que o Senhor os conduza para o encontro com Jesus naquele dia. E a todos nós também, que sejamos preparados. Nos abençoe, em nome de Jesus, amém. Amém. Obrigado por sua companhia mais uma vez. Continue nos acompanhando em nossas redes sociais Adventistas Lago Sul e até o nosso próximo encontro.